Bom gente, aqui eu vou tentar mostrar para vocês aqui em tempo real como que o meu programa está atualmente na tentativa de descobrir objetos novos. Então eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que está. A primeira coisa que a gente faz é aqui do lado esquerdo, essas que são fotos que eu tirei ontem, eu ainda nem vi, então vou ver aqui agora. Então eu pego uma foto dessa aqui, que eu tirei com um C14, F1.9, é o dia de ontem, 4 de maio, essa aqui é a posição, 13 horas 36 e 42, menos 35, 52 e 54. E aí a primeira coisa que eu faço é dizer que eu quero checar esteroides, variáveis e galáxias e mandar executar. Então ele agora, como vocês podem ver aqui no canto, ele está carregando do MPC as posições, ele detecta qual é a posição da tela, ele já detectou dois asteroides aí. Então ele detecta a posição da tela, da fotografia e acha os asteroides que estão em cometas conhecidos que estão naquela região. Então aqui ele já pegou algumas variáveis, ele está calculando agora as galáxias que você pode ver aqui. Enquanto isso, eu já pego aqui, abro o meu browser aqui, vou na VSO e já, para vocês terem uma ideia, ele já gerou automaticamente os dados que eu mando para a VSO. Então a minha base de dados, aqui são as galáxias que ele detectou, eu vou mostrar um pouco depois. mas vamos aqui na VSO, aí eu pego aqui, upload e vou selecionar aqui um conjunto de arquivos e aí mando. Se as variáveis são conhecidas, então vocês veem aqui, essa variável V1189 Centauro, ela ainda não tem na base da VSO, a minha base é sempre mais atualizada, então essa aqui ainda não tem registrada lá. Aí eu simplesmente arranco ela, o programa já gera automaticamente o formato do arquivo correto, de tal forma que eu já mando aqui e ele já sapeca aqui na VSO, quer ver? Está aí, então já vou submeter a observação. Bom, observado a variável que estava nessa fotografia, aquele conjunto enorme ali que vocês viram, é o conjunto de galáxias que ele detectou. Agora a gente vai começar a checar, então ele botou aqui as galáxias, eu vou visualmente, isso aqui é uma das formas que eu tenho de checar, isso aqui é porque a galáxia está na borda da foto e aí ele não pega direito. Eu vou andar uma por uma e o que a gente vê aqui, eu vou botar aqui para a gente pegar fotografias infravermelho, ao invés de fotografia no filtro vermelho, porque existem muitas estradas de infravermelho e o CCD, ele é muito sensível ao infravermelho, então isso aqui a fotografia fica mais fiel. Bom, aí eu vou descer aqui nas galáxias e vou tentar montar aqui para vocês verem. Aqui à esquerda aparece a minha foto, ali à direita aparece a foto do DSS e com isso a gente faz uma, isso aqui é uma forma que eu tenho inicial de checar todas as galáxias do campo e verificar se tem alguma coisa estranha, um objeto diferente e tal, a gente vai observando aí vai vendo que não tem, isso aí numa fotografia vocês vêem uma quantidade imensa de galáxias que a gente detecta, então eu vou continuar descendo aqui, enquanto isso eu vou mostrando alguns detalhes para vocês aqui. Vocês observam aqui por esse número aqui, que eu já tenho no meu catálogo aqui, ele já detectou 25 milhões de objetos, só de eu ficar futucando. Ele vai mostrando aqui, dizendo que a magnitude limite dessa minha fotografia foi de 20.21 com exposição de 4 minutos e 240 segundos, um Hermes de 1.07, quer dizer, eu estava olhando quase no Zenit, a magnitude máxima que eu consigo fazer fotometria nessa imagem é 12.79, qualquer objeto mais brilhante do que isso ele vai mostrar erro, isso aí é o calculo, a máxima, o zero point é 21.73, que é equivalente a um fóton por pixel por segundo na imagem e ele vai mostrando aqui na sequência as galáxias, então estou só observando aqui, vocês veem que a quantidade de galáxia aqui é muito grande, mas vamos lá, de repente aparece alguma coisa aí, às vezes aparece umas meio fora de posição, porque isso é um bug que eu tenho que ajustar ainda, que quando a foto está no canto da fotografia ele não está mostrando direito. E aí a gente continua vendo aqui, isso aqui é uma forma que eu fiz de conferir, porque apesar de eu ter vários processos automáticos de checagem de objetos novos, às vezes tem supernovas que estão tão próximo do núcleo da galáxia, que os programas têm dificuldade de detectar isso, então eu não me incomodo de fazer uma expressão visual, já que é rápido e por mais galáxias que tenham, por exemplo, aqui, opa, ali tinha um negócio parecido, uma nanão, aqui ó, vocês veem aqui ó, que aqui poderia significar isso aqui uma supernova, né, mas pela minha experiência aqui não é não, é, o, esse conjunto de galáxias aqui é na constelação de Centauro, é um aglomerado de galáxias de Centauro, se eu não me engano está a uns 300 milhões de anos-luz de distância, então cada galáxia dessa deve ter ao redor disso, tem algumas que podem estar a mais, né, então cada galáxia dessa tem em média tipo 100, 100 bilhões de estrelas, vocês imaginam que o universo realmente é um negócio inimaginável de tamanho, né, então cada galáxia dessa tem 100 bilhões de estrelas, com muitos bilhões, muitos trilhões de planetas, né, e talvez até vida como a nossa aqui, né, a gente ainda hoje não sabe se isso é comum ou se isso é raro, né, até agora a gente não encontrou nenhuma evidência de vida fora da Terra, apesar da expectativa ser grande de que isso vá acontecer, né, é, então aqui nas galáxias a gente não está vendo nada, né, está chegando na última, tá ok, chegou na última, aí é o processo seguinte que eu faço, é o seguinte, eu digo que eu quero magnitudes com diferença do catálogo superior a 2.5 e eu mando ele pegar de todas que ele viu quantas tem, então de 8.521 objetos que ele detectou na foto, 4 ele achou que a fotografia não bate, a fotometria não bate com a galáxia, com o que estava. Aqui no caso é o mais comum é que sejam estrelas brilhantes, né, ou às vezes são estrelas que se movimentaram, porque elas têm movimento próprio e ele detecta uma outra que estaria por trás, bom, aqui não tem nada, a gente viu que não tem nada. Vamos agora aqui para detectar objetos que ele simplesmente não identificou, então ele não identificou 33 objetos em 8.521, a maioria aqui vai ser erro de flat, porque eu tinha que ter feito um flat, mas eu não, quando eu chego à noite aqui, às vezes eu não tenho tempo de fazer o flat, então às vezes tem uns erros aí, então ele achou 20, 33 objetos espúrios que normalmente ele não acharia, né, então isso aí eu tenho que mudar lá, quando eu tirar a fotografia é só preparar um flat, mas às vezes ele pega aqui uma estrela com movimento próprio grande, né, isso significa o que? Que entre a fotografia que foi tirada e o catálogo e hoje, ela já andou um pouco no céu, e aí ele detecta como se aquilo não tivesse, fosse uma estrela nova, né, então isso a gente visualmente, se aparecer aqui, vocês vão perceber que é muito fácil de checar, né, então já estou na 23 aqui, pá, aqui só tem ruído, então isso aqui é tudo, isso aqui também eu vou fazer uma modificação no programa, eu acho que eu consigo reconhecer quando é um ruído desse e quando é estrela, né, só que ainda não modifiquei, é isso aqui, pá, aparentemente não tem nada, aí eu pego o arquivo, a imagem, e aí eu pego uma outra, então eu vou pegar aqui uma outra, eu vou tentar pegar de um hit e creating, em vez do, em vez daquele, então eu vou mandar executar o mesmo processo, né, então, aí estou pegando o hit e creating aqui, né, então nesse mesmo processo, ele detectou uma variável, a 647 centauro lá, e detectou 5 estrelas nesse campo, 5 galáxias, então a primeira coisa que eu faço, voltamos lá no, no, na VSO, eu já vou fazer o upload do dado dessa, dessa variável, vamos ver se ele vai, ele detectou, então já foi, já foi pra lá, a gente volta aqui, dá uma expressão visual rápida nas galáxias aqui, ver se tem alguma coisa aqui, no caso, eu não estou no aglomerado de galáxias, né, isso aqui eu não me lembro, mas pela posição, acho que é a constelação de Antlia, então 11 horas e menos 46 é por aí, ah, é centauro, né, é o canto lá do centauro com Antlia, então, aqui não detectou nada, vamos pegar aqui só as variações de 2,5 magnitude, ele não detectou nada, vamos pegar só as coisas novas que ele achou, ele achou 10 objetos, aqui tem muito problema de, esse CCD tem muito problema de raio cósmico, então você vê que, que ele está pegando aqui, é tudo raio cósmico, né, então, é, isso aqui é tudo raio cósmico, tinha um objeto aí, mas é uma estrela mesmo, né, aqui é raio cósmico, isso aí, é o mais provável que seja um ruído, sabe, mas a gente observa aqui, ó, quando você observa aqui desse lado, né, você observa que essa estrela aqui é essa, né, essa estrela aqui é essa, essa estrela aqui é essa, e apareceu um treco diferente aqui, mas por que que a gente percebe que isso aqui, eu não vou nem checar hoje à noite, não é realmente um objeto, vocês observam que a estrela aqui, ela tem uma largura por causa do sim, né, tá certo, e aqui a gente vê que ela é muito brilhante no centro, mas não tem a largura correspondente ao que deveria ser, então, esse objeto também não é, é uma coisa espúria, e eu vou lá arquivar de novo isso aqui, vamos pegar mais um aqui, vamos pegar de novo um, 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 o C14, o C14 estava investigando ontem o aglomerado de Centauro, então, ele deve apresentar muitas galáxias, então, ele está pegando aqui no IPC, né, às vezes aparecem uns asteroides nesse, nesse cara aí, então, ele não pegou nenhum asteroide, pegou três estrelas variáveis, tá certo, das quais a gente só vai pegar o dado dessas duas primeiras, nem as duas primeiras, porque elas são muito brilhantes, então, isso aqui está além da capacidade aqui, ele é muito brilhante para isso, e ele pegou as galáxias, então, vamos direto nas galáxias, o limite de magnitude, está vendo aqui, ó, 13 e 17, ele é superior àqueles números lá que eu mostrei, então, aquelas magnitudes não são, não são corretas, porque elas são de estrelas mais brilhantes, na realidade, saturou o CCD, né, ele satura com magnitude 13, aí vocês imaginam como é que é, o CCD está saturando com magnitude 13, ó, isso aqui é uma galáxia interessante, mais uma outra aqui, e a gente vai indo, né, então, vamos vendo aqui, quem sabe não aparece uma coisa aí, né, não é comum, não, é muito raro de você ver, por isso que não é fácil descobrir essas coisas, vocês imaginam, se com um programa desse não é fácil, você imagina você descobrindo o grito, né, aí no grito realmente é complicado, então, e vamos indo, ó, vamos ver essas galáxias ainda no aglomerado Centauro, é, eu falei, tem algumas vezes que ele está fora de posição, porque fica no canto, isso aqui é um bug que eu tenho que consertar, é, então, e vamos indo, vocês veem que as minhas fotos aqui, elas, muitas vezes, chegam perto do limite do DSS com infravermelho, né, então, a gente, é lógico que eu já tenho prática, então, só de olhar aqui, eu já vejo muito rápido, né, então, talvez, para quem não está acostumado, é, fica boa aqui o número de galáxias, a gente vai de novo aqui, bom, escolho o catálogo, para ver quantas que ela detectou com variação de 2,5, mais provavelmente são as estrelas brilhantes, é, então, aqui, vamos lá, aqui, aqui, não, isso aqui, então, não era nada, vamos tentar, então, uma última busca aqui, nas que ele detectou como sendo, é, novas na parada, né, isso aqui a maioria vai ser ruído, como eu já falei para vocês aí, né, mas, às vezes, aparece alguma coisa, é, normalmente, quando a imagem está calibrada corretamente, eu não preciso nem ter esse trabalho aí, porque ele vai direto na, na estrela que, que é diferente mesmo, entendeu, essa aqui tem muita ruidão, né, a gente está indo aí no ruído, pelo visto, aqui, não vai aparecer nada, também, porque, eu ponho em ordem decrescente de magnitude, ó, ele está detectando com magnitude 17,5, já, então, são, são estrelas muito fracas, isso aqui já está além, do, da maioria dos surveys aí, que se fazem varrem o céu inteiro, eles, essa magnitude aí, 18, 19, ela já está em surveys que varrem só um pedaço do céu por noite, então, a chance de você achar alguma coisa aumenta, isso aqui é um ruído, é, o raio cósmico, né, então, bom, essa, essa estrela, essa coisa aqui também não tinha nada, bom, antes de terminar o vídeo aqui, né, é, eu vou, vamos arquivar a imagem, né, você vê que eu já tenho 13 mil imagens arquivadas aqui, é, e vou pegar mais um aqui, vou pegar mais um, e aí a gente termina o vídeo, quem sabe não é o nosso dia de sorte aqui, então, é, eu estava querendo ver se eu pego um que tem um asteroide, mas aqui eu acho que ele já saiu um pouco da direção, ele não achou nenhum asteroide, é, agora está pegando as galáxias, também não pegou variável nenhuma, então, ele está pegando as galáxias aqui, que vai pegar uma penca delas aí, ó, está pegando 25, 26, 27, eu tenho o catálogo de milhões aqui do Leda, PGC, então, ele detecta galáxias até magnitude 21, então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui ele já mostra que as galáxias foram detetadas pelo programa, teve magnitude 20.1, 20.3, está vendo, ó, então, tem todas essas galáxias aqui, esse plate, o limite é 20.15, né, é, e, e vamos ver, então, essa primeira galáxia, nada de diferente nela, nem na outra, nem nessas outras aqui, que você vê que elas são anônimas, né, elas têm o nome de PGC, essas aqui, pela minha experiência, elas devem estar mais, por volta de, entre 700 milhões de anos-luz de distância, 1 bilhão de anos-luz de distância, pela magnitude delas e pelo tamanho, né, algumas mais, essas maiores, assim, elas normalmente estão em torno de 300, 400 milhões de anos-luz de distância, nessa região do céu, né, que é o aglomerado de galáxias do Centauro. Esses aglomerados, ó, você vê, essa galáxia aqui é muito interessante, ó, essa aqui, vocês veem que é uma galáxia de baixa concentração, se ela tiver um buraco negro no centro, provavelmente é um buraco negro, é, bem pequeno, talvez essa galáxia não pertença até ao grupo do Centauro, é, bom, e vamos lá, e tem mais uma penca aqui de galáxias, aqui, então vocês veem que em uma fotografia, eu tiro, sei lá, quantas fotografias de galáxias, se você pegar, olhar visualmente essas fotos, você não vai ver essas galáxias, você vai ver uma ou outra, porque você não vai distinguir, né, então a gente, a gente distingue, porque tem o catálogo aqui, né, o que facilita a gente de visualizar as, os objetos, né, então, é, bom, aqui vamos lá, continuar, vamos continuando, né, é, ó, essa galáxia aqui é interessante, né, uma galáxia esférica, é, bom, acabou, vamos tentar mais uma aqui, ver aqui de magnitude se ele pegou alguma, porque esse aqui, quando eu pego, isso aqui é para pegar uma estrela nova, por exemplo, né, é uma estrela que já aparecia no catálogo, então vocês observem aqui, ó, essa estrela aqui, por exemplo, que está aparecendo aqui, ela está, ela está, das duas, uma, ela não está sofrendo um outburst, porque vocês veem essas outras aqui, que estão mais ou menos no mesmo brilho, essa aqui, ó, é que está fraca, e mais fraca aqui, isso significa que ela deve ser uma estrela mais azul, então ela é mais, ela é mais, ela é mais fria, né, é, mais quente, desculpe, porque, porque a gente observa no infravermelho ela é muito mais fraca, né, e aqui ela não, ela não pegou o brilho aqui proporcional, bom, pode ser isso, talvez seja um pouco azul, não sei, bom, aí vamos, vamos pegar essa aqui, e vamos tentar o 33 objetos também, e vamos aparecer aqueles, aquela chatice do, do ruído aqui, né, bom, eu, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, bom, o programa tem muitas coisas, eu, opa, opa, apareceu uma coisa aqui, mas a gente vê que isso aqui é uma estrela de alto movimento próprio, por quê? porque, observa, ela era essa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ela andou, ó, esse pedacinho, porque, se eu observasse essa estrela aqui, ó, e uma outra aqui, eu saberia que era um objeto novo, como ela desapareceu daqui e apareceu aqui, ela é simplesmente uma estrela com alto movimento próprio, que eu marco aqui com o High Proper Motion, e ele já vai para o próximo, então, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, de todas as observações que eu já fiz, né, então, vamos lá, é, eu vou mostrar para vocês, então, algumas consultas que eu tenho aqui no programa, né, então, vou dar um exemplo para vocês aqui, deixa eu terminar aqui essa busca básica aqui, que eu vou mostrar algumas características que o programa faz, é, é, vamos ver, vamos ver, bom, eu já fiz vocês perderem 20 minutos da vida de vocês aqui, né, é, vocês veem que é um negócio que, que acaba sendo demorado, né, não é uma coisa, é, trivial, mas isso aí depende de tudo de como você quer fazer a conferência, né, eu que estou fazendo a conferência com mais detalhe aqui, mas, por exemplo, eu posso pegar aqui, entre os objetos, eu posso pegar uma lista de objetos suspeitos, por exemplo, então, eu pego um objeto desse aqui, e visualizo, né, vamos ver que objeto suspeito era esse, ó, vocês observem aqui, ó, que esse objeto suspeito, na realidade, ele existia, está invertido aqui, eu posso invertir a imagem, né, inverter a imagem, e vocês veem que tinha uma estrela ali, então, esse objeto não é tão suspeito assim, deixa eu pegar um outro aqui, que possa, que pode, isso aqui é tirado em outro dia, com outra, com outro, ó, esse aqui, esse aqui já é estranho mesmo, então, por exemplo, olha só, aqui, ó, vocês observem que apareceu um objeto aqui, que não aparece na foto, aí, como que eu faço para checar o que que é isso aí, né, então, ó, pela posição aqui, a 15 horas e menos 59, isso aí é lá para a constelação de Ara, alguma coisa assim, então, o que que eu faço? Isso aqui foi uma foto tirada, que dia foi? foi dia 28 de abril, tá vendo? Foi há poucos dias atrás, né, então, é esse objeto aqui, que eu nem sei o que que eu fiz, não me lembro lá o que que foi, eu vou no WISE aqui, e vejo se é um objeto infravermelho recente, aí ele abre, já na posição, para mim, no WISE, para eu ver se tem uma estrela lá, aí a gente vê que tem, tá vendo, ó, então a gente vê que exatamente no meio, tem uma estrela super infravermelha aqui, então uma das razões, que acontece é o seguinte, essa estrela não aparece aqui, nessa foto, talvez por ser uma estrela de alto movimento próprio, que eu não estou identificando qual dessas outras é, mas quando eu vi no WISE, né, voltando lá, né, que é um surveio infravermelho, é, eu já vi que tem uma estrela hiper brilhante, você vê que conforme o infravermelho vai aumentando, ela vai ficando infravermelha, então isso aqui é uma espécie de anã marrom, é uma estrela que de fato, ela é tão vermelha, ela é infravermelha, se eu botar aqui, para ver no azul, por exemplo, vamos ver se aparece alguma coisa aqui, se eu botar o azul, não, ele não conseguiu carregar nessa região, vamos pegar o vermelho, é, pegar o vermelho aí, não, também não tem, também não tem, então esse cara aqui, é, outra coisa que eu faço é abrir, por exemplo, um Simbad, né, que é para verificar, o que objetos que tem ao redor ali, ó, tem uma fonte Iras nessa posição, que confere com, com a imagem, porque o Iras é o infravermelho, né, então isso aqui tem uma fonte Iras nessa, nessa coisa, então isso aqui é a Iras 15093, é, eu talvez coloque o catálogo Iras aqui também, para checar direto, acho que seria uma ideia boa, né, é, pela posição Pan Stars não mostra, eu posso entrar no CDS, o CDS ele me mostra, rapidamente, uma imagem da região mais detalhada, né, onde eu dou um zoom aqui, então vocês vão ver aqui, tá lá, né, e a gente pode pegar e mudar aqui, ó, eu posso pegar e botar, não, eu quero a imagem Galaxy, que é ultravioleta, aí se tiver, né, ele não tem nessa região, se não mostrava, é, aí eu pego aqui a Tumicron, que é de infravermelho também, aí você vê, tá lá, ela aparece lá, hiper brilhante, né, ó, muito mais brilhante do que qualquer estrela em volta, então, essa estrela é uma estrela, é, que é muito fria, a gente chama de uma anã marrom, né, é, bom, isso era do suspeito, se eu posso pegar um asteroide, ó, por exemplo, para mostrar para vocês, então eu vou pegar aqui um asteroide, por exemplo, eu pego aqui, ó, Leonir, Leloir, aí vou dar um clique aqui, aí a gente vê o asteroide aqui, Leloir, então ele está ali, ó, você vê até que ele andou, né, então esse Leloir aí, deixa eu pegar um que seja mais bonito aqui, vamos ver se tosa como é que é, vamos dar aqui um visual aqui, é, ixi, essa aí a foto saiu ruim, mesmo assim ele achou, é, vou pegar aqui a Alexandra, vamos ver se aqui deve ser brilhante, acho que é 54 o número, tá aí, Alexandra, então vocês veem, ele detectou esse asteroide Alexandra aí, tá certo, ele detectou com magnitude 11.81, tá ok, foi no dia 19 de abril, e, a magnitude limite da fotografia era 20.15, bom, é, eu consigo também pegar estrelas variáveis, né, porque eu posso pegar, fazer um refresh, vai demorar um tempo aqui, porque tem um monte de estrelas variáveis que ele detectou, então, se eu pegar uma estrela dessa aqui, BZ, é, canes majores, né, e der uma visualizada nela, ela, não só, ela aparece na hora, pra mim, a foto com a magnitude, ela tem o tipo, espectral, tem tudo, eu tenho tudo guardado aqui, das 25 milhões de estrelas que ele detectou, essa aqui foi a 14 milhões e cacetada, bom, aqui, eu tenho o Asas SN, bom, eu dei uma ideia pra vocês, de como que tá mais ou menos o programa, espero que vocês tenham gostado, e a gente vai tentar continuar descobrindo coisa por aqui, então, um abraço aí. Obrigado.